Fala pessoal, beleza? Quem fala é o Marco Domenico, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês como resolver qualquer erro de DLL. Como sempre eu vou tentar ser o mais breve possível e esse vídeo é uma atualização deste outro vídeo aqui, porém com um recurso adicional e também atualização do Microsoft C++ 2022, ou seja, mais um pacote de DLLs aí no seu computador. Quando dá um erro de DLL é porque o seu computador ele tá com a ausência dessa DLL, seja no seu jogo, seja no seu programa, enfim, editor de vídeo, editor de foto. É bem comum o erro de DLL, isso pode acontecer em diversas ocasiões, beleza? Mas tem sempre o mesmo jeito de resolver, tá pessoal? Vamos logo pro vídeo pra não ficar muito longo. Galera, primeiramente vou tá deixando o link pra vocês sem o computador, tá? Lá pra Google Drive, beleza? Vai ter esse arquivo aqui, Microsoft C++ Newbox 2022. Vocês vão vir aqui no canto superior direito, apertar em fazer download, a nossa seta aqui pra baixo. Apertou na setinha, agora aperta aqui em fazer o download. Aqui vai direcionar a página na qual você quer fazer o download, só apertar aqui em salvar. O seu canto inferior esquerdo já vai tá mostrando aqui que já foi feito o download. É bem leve, essa 35MB, beleza? Aperta na seta pra cima, aperta e mostra a pasta. Show de bola. Pera, pode fechar aqui. Pega esse arquivo em Rá. Lembrando pra quem não tiver o programa em Rá, o programa em Rá é um programa que lê os arquivos em formato Rá, tá? Arquivos compactados. Quem não tiver o programa em Rá no seu computador, que é essencial, né? Vou tá deixando também na descrição do vídeo e no link aí em cima, ó, nos cards. Pra você acessar, caso você não tenha o programa em Rá, pra você baixar e instalar o programa em Rá. O vídeo no qual eu ensino a como baixar e instalar o programa em Rá. Enfim, vamos pegar esse arquivo em Rá, arrastar para o pará de trabalho pra ficar mais simples. Assim como faço todos os vídeos. Tá aqui, Microsoft Visual C++ New Boss, beleza? Você vai apertar com o botão direito. Apertar e extrair aqui. A senha padrão pra qualquer arquivo aqui do canal é New Boss. Tudo menúsculo junto. New Boss. Caso você queira visualizar a sua senha, é só você marcar essa caixinha aqui, ó, exibir a senha. Você vai tá visualizando o que você tá digitando, tá? Enfim, vou tá deixando também na imagem do vídeo aí pra acelhar vocês, mas enfim, é bem simples. New Boss. Tudo menúsculo junto. Se você ver o New Boss, pode dar o Enter e o apertar em aqui, ok? Beleza? Já vai tá extraindo. É bem rapidinho. Aqui vai bem leve. Beleza? E já tá aqui, ó. Microsoft Visual C++ New Boss. Beleza? Vem essa pastinha aqui. Pode escolher aqui o hack não será mais útil, beleza? Tá aqui a pastinha da dois cliques. Galera, aqui é o seguinte. Aqui vocês vão ter acesso a Microsoft C++ de 2005 a 2015, tá, galera? Por que de 2005 a 2015? E não de 2005 a 2022. Porque o pack que a gente vai pegar o próximo será de 2015 a 2022. Tudo nenhum só, tá? Então aqui é o separado. E o último vai ser o que é tudo nenhum só de 2015 até 2022, que é o mais recente, tá, pessoal? Vou tá mostrando pra vocês. Vai ser só um só. Aqui eu já deixei separado pra vocês, tá? E aqui também, galera, tem o Drive Buster. Eu já vou tá falando sobre isso. Mas primeiro vocês vão vir aqui, ó. Microsoft C++ 2005. Vai de um por um, tá, pessoal? É bem simples de instalar. Vocês apertam aqui. Vocês instalam toda a versão 64-bit como 32-bit. Mesmo se o seu computador for 32 ou 64, vocês instalam duas versões, tá? Vocês dão dois cliques aqui em cima. Aperta em sim. E ele já vai estar instalando, tá? É bem simples, beleza? Vocês fazem isso com todos, tá? Um por um. Beleza? Entra aqui, aí faz aqui, entra aqui, faz em 2010 também, 2012, 2003 até 2015, tá? Faz aqui em 2015. Show de bola. Agora o que vocês vão fazer? Vou tá deixando o link aí na descrição do vídeo também, tá, pessoal? Vocês vão ter acesso diretamente ao site da Microsoft, beleza? Aqui no site oficial da Microsoft, vocês vão descer aqui, ó. Vão ver aqui, Visual Studio 2015, como eu falei. A 2022, beleza? Aí vocês vão vir aqui, ó. Aí aqui sim, vocês vão escolher com base na habitagem do seu computador, beleza? Mas enfim, na dúvida, baixe os dois aqui, tá? É bem leve também. Então no meu caso aqui, meu computador é 64-bits, beleza? Então a gente vai apertar aqui. Ele já vai direcionar aqui pra onde fazer o download. Vou apertar aqui em salvar. Ele já vai afetar o download. Vou apertar aqui, apertar em mostrar a pasta, beleza? Já tá o arquivo aqui, ó. Por a dois cliques. Como eu já tenho ele aqui instalado, vai pedir pra reparar ou desinstalar. Mas no de vocês só vai estar em instalar. Vocês vão apertar em instalar e já vai estar instalado. Feito isso, galera. Feito isso, instalou todos os Microsoft C++, beleza? Tanto 2005 até 2015 e esse 2015 até 2022. O que vocês vão fazer? Vocês vão reiniciar a máquina de vocês, tá? Vocês vão vir aqui embaixo e vão reiniciar o seu computador, beleza? Feito isso, show de bola. Você vai ver que o seu problema de DLL vai ter solucionado, tá? 90% dos casos é só isso, tá, pessoal? Ah, mas vamos supor então que o problema de DLL vai além de só a ausência de DLL. Às vezes em algum drive que tá mal instalado. Ou algum arquivo que tá faltando. O que vocês vão fazer? Aí vocês vão utilizar isso aqui, ó. Drivebuster, tá, pessoal? Aqui é um link que vocês vão ir direto pro vídeo no qual eu ensino, tá? É bem simples também. Vou estar deixando na descrição do vídeo, caso vocês já sabem instalar. O link pra download somente do drivebuster, tá? Separado. E o link também do vídeo no qual eu ensino, tá? Vou estar deixando nos cards aí em cima também, no seu canto superior direito, ó. O vídeo no qual eu ensino a instalar o drivebuster, beleza? O que o drivebuster vai fazer? O drivebuster, ele escaneia e detecta todos os seus drives no seu computador. E ele atualiza ou instala os que não estiverem instalados, que tiverem problema. E isso também pode resolver o seu erro de DLL, tá, pessoal? Então, galera, esse aí é o recurso adicional, né? Que eu botei aqui no vídeo. Diferentemente do outro vídeo aqui que eu falei pra vocês, tá? Enfim, galera, é isso. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, galera. Deixa o seu like e não esqueça de deixar esse like. Porque se for útil pra você, pode ser útil pra outras pessoas também, tá, pessoal? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, Enosis. E fui. Tchau, 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 tchau.